Recentemente, eu estava em Jerusalém e contei para vocês que existia um túmulo de Maria, aliás, um túmulo muito bonito, um lugar que eu visitei muitas vezes quando eu morava lá, e aí algumas pessoas me perguntaram, como é que pode ter um túmulo se, depois de cumprir sua existência terrena, Maria foi levada por anjos ao encontro de Deus? Como eu sempre faço, gente, eu vou contar para vocês a história, a história, as tradições e também aquilo que foi sacramentado pela fé cristã. O que a história nos diz? Bem, a última notícia que os evangelhos nos dão de Maria é depois da crucificação, reunida com os apóstolos no mesmo lugar onde aconteceu a última ceia. Há uma tradição posterior a essa, claro, depois dos evangelhos, que vai nos dizer que Maria viajou com o apóstolo João para Éfeso, na atual Turquia. Tem até uma casinha lá, a Casa de Maria, é como é conhecida, né? Muitos brasileiros fazem peregrinação para lá. É um momento interessante, é um passeio que eu recomendo, inclusive. A casa tem um valor sentimental e tradicional, mas não tem valor histórico, gente. Essa casa foi descoberta recentemente, depois das visões da freira Anne Caterine Emerick, que foram documentadas por um poeta e depois ainda editadas, que inclusive serviu de base para o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Mas não tem valor histórico. O que a gente tem de documentação? O que a gente tem de mais antigo foi escrito no ano 377 pelo bispo Epifânio de Salamina. Eu, inclusive, uso, conto essa história aqui no meu livro Maria. Essa é a edição portuguesa, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito da edição portuguesa da Porto. O Epifânio de Salamina logo descartou a ideia de Maria ter viajado com João. Não está escrito em lugar nenhum que ele levou a Virgem Sagrada com ele. Pouco mais de 300 anos depois da crucificação, o Epifânio de Salamina disse que ninguém sabe ao certo se Maria morreu ou não. Olha que interessante isso. O bispo lembrou que as Escrituras não falaram nada sobre a morte de Maria e chegou a sugerir que ela pudesse ter sido assassinada. Se isso era um rumor no tempo de Epifânio, eu estou falando aqui do século IV, faria muito sentido com o clima de terror político que existia no tempo de Jesus. Olha o que ele disse. Sem contradizer esse relato de maneira condizente com o imaginário popular, um documento posterior chamado Trânsitos Maria, a passagem de Maria, afirmou que os apóstolos estavam à volta do leito de morte da mãe do mestre e que depois de três dias, três dias depois da morte, sua alma foi novamente unida a seu corpo e Maria foi levada aos céus. Quando os apóstolos viram a luz celestial que emanava de Jesus, caíram no chão e logo, ao lado de Jesus, os anjos subiram cantando e levando com eles o corpo de Maria. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal Jornada Infinita com o Rodrigo Alvarez no YouTube. Se você quiser saber ainda mais, entra para o clube Além da Jornada, é o clube de membros do nosso canal. Você tem uma série de vantagens, benefícios. Primeiro, recebe o vídeo antes de todo mundo. Já no sábado de manhã você tem os nossos vídeos principais. Olha, a gente já lançou só três por enquanto, tem muito por aí. Massada, o Vale do Julgamento Final e agora o Batismo no Rio Jordão. Não na parte turística, no Rio Jordão como ele era antigamente. Aproveita para assistir os nossos vídeos, se inscreve aqui no Jornada Infinita se você quiser continuar nos acompanhando e se quiser ir mais fundo ainda tem o clube de membros Além da Jornada. A gente se vê por aqui.